Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer as minhas leituras do mês de julho junto das leituras da MLE que, no caso, aconteceu em julho, então tem que estar aqui mesmo. As leituras não estão particularmente em nenhuma ordem específica mas eu vou falando um pouquinho sobre elas sem me alongar muito, né? Porque, inclusive, tem algumas, na verdade, uma que já tem resenha aqui no canal que é o livro 12 Anos de Escravidão, a não-ficção sobre a história de Solomon Northup que foi sequestrado e vendido como escravo enquanto era um cidadão livre dos Estados Unidos. Tem filme sobre esse livro, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal então é só clicar aqui nos cards pra assistir. Para a alegria de muitos e para a minha alegria, né? Satisfação de realização de projetos pessoais eu comecei a ler As Clânicas de Nárnia então eu peguei este volume aqui que estava encarnado na estante e comecei a ler a primeira história, né? O Sobrinho do Mago, que eu não sei se fala livros eu acho que é o primeiro livro, né? Das Clônicas O primeiro livro é um livro bacana que, na verdade, ele não se passa na história, né? Não se passa no mundo de Nárnia ele é meio que antes, só que tem elementos tem umas partes dele que é como se Nárnia tivesse se criado ali só que não é nada muito aprofundado é como se fosse uma história paralela que tem algumas questões a ver é mais ou menos, não fui fã não, sabe? Gostei médio gostei mais ou menos, um pouquinho Esse mês, eu vou logo dizer aqui que foi um livro de leituras muito boas além de ter sido um mês de muitas leituras, né? e um desses livros muito bons foi A Casa do Céu, de Amanda Lindhau ele também é uma não-ficção Amanda, ela largou a carreira dela, né? pra ser freelancer de fotografia, entre outras coisas e viajar pelo mundo até que um dia ela também foi sequestrada na Somália então aqui nesse livro ela vai contar todo o tempo que ela passou lá nesse cativeiro tudo que ela sofreu, todas as situações pelas quais ela passou provavelmente eu vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui mais pra frente no canal mas eu logo vou dizer que é um livro favoritado e 5 estrelas com certeza é uma recomendação pra todo mundo que gosta, né? de não-ficção, de histórias reais e essa aqui é muito boa, de verdade além da escrita dela, né? que foi maravilhosa daí a gente vai ter também Pequenas Grandes e Mentiras de Liane Moriarty que tem série do Netflix se você ainda não viu, eu também não vi então eu não posso recomendar, na verdade, a série mas o livro, eu posso ele vai começar, né? a partir da morte de uma pessoa numa festa, é... o encontro dos pais de uma escola de jardim de infância, né? dos primeiros anos ali então o livro vai ser construído entre relatos das pessoas que estavam presentes nessa morte nessa reunião e voltando no tempo um pouco todos os acontecimentos que culminaram nessa noite todos voltados ao jardim de infância as crianças, filhas dos pais que são protagonistas desse livro tem uma relação que vai fazer com que todas as outras coisas comecem a acontecer e a gente vai acompanhar aqui principalmente as três amigas Madeleine, Celeste e Jane que tem três filhos que estudam juntos aqui como o título já diz a gente vai ter várias mentiras sendo contadas várias tramas sendo armadas entre os personagens vários problemas familiares questões sociais o bullying é retratado aqui a violência doméstica além de outros temas que daria, né? vários outros vídeos então pretendo ver a série o quanto antes porque esse livro aqui foi maravilhoso nota 5 também daí eu peguei a Condição Indestrutiva de Terceira de Além da Terra que é um livro nacional e é um dos U e é um dos livros nacionais, né? que foram lidos esse mês a protagonista da gente aqui ela tem um blog colaborativo na internet onde as pessoas entram, escrevem e fazem parte ali daquele grupinho só que um dia ela encontra ela acaba conhecendo, né? online Mauro e se apaixona perdidamente por ele se entrega perdidamente por ele e vai acontecer algumas coisas com esses personagens que às vezes a gente esperava às vezes não esperava e esse livro é bem sobre a desilusão de um amor não correspondido e todas as consequências que as atitudes que as pessoas tomam podem ter a explicação no livro pra esse título aqui é muito legal apesar de não ter sido um livro preferido meu esse mês é um livro que eu gostei bastante me interessei e é super rápido de ler esse livro aqui foi uma troca do Scooby vale lembrar uma boa troca aí o Também de Amanhã você vai entender de Rebecca Stead que é um livro infantil juvenil que vai tratar de muitos temas que podem ser abordados com grupos de crianças por exemplo eu vi no vídeo de Natalia Mondo que ela usou esse livro inclusive com os alunos dela fez rodas de leitura e tudo mais e é muito interessante porque esse livro traz muitos temas como bullying problemas familiares também algumas questões sociais mas ele não se aprofunda em nenhum deles ele meio que dá margem pra que a gente possa discutir sobre esses temas é um livro muito legal é interessante pra quem quiser ler pra quem tiver a oportunidade confesso que eu não lembro muito detalhes da história até esse momento porque foi um dos primeiros livros que eu li no mês esse aqui também foi parte da maratona literária de inverno mas eu sei que Miranda é a protagonista da gente aqui ela é uma jovem que começa a encontrar bilhetes misteriosos que ela não entende só que eles dizem que em determinado momento tudo vai fazer sentido e isso tem muito a ver aqui nesse livro tá tudo muito ligado de uma maneira estranha que é a viagem no tempo isso mesmo além de outros temas também temos viagem no tempo aqui então pra quem gosta desse tema pra quem gosta dessa vibe apesar de não ser um livro 100% leve é um livro bem interessante desse livro daí a gente tem um livro bem pesadinho mesmo que é outro nacional Vidas Provisórias de Edney Silvestre é um livro que tava na minha lista de livros pra ser lidos né há muito tempo e eu só tive a oportunidade de pegar agora na maratona literária de inverno é um livro muito legal que vai tratar da história da gente vai conhecer a história de Paulo e de Bárbara em momentos diferentes da vida só que eles têm algumas coisas em comum como o fato de serem exilados Paulo por exemplo é perseguido pela ditadura militar brasileira em 1970 e foge depois de ser torturado depois de sofrer tudo que podia sofrer e vai criar uma nova vida junto de Ana que é militante da Anistia Internacional e eles constroem de fato uma vida juntos assim a gente também conhece Bárbara que trabalha nos Estados Unidos como empregada só que não tem muitas relações nem com a família do Brasil de onde ela é e nem com as pessoas com quem ela convive atualmente então eles têm essas vidas provisórias aqui e buscam viver com isso da maneira que eles podem na verdade não vou dizer que é da melhor maneira possível é um livro muito legal que eu recomendo principalmente pra quem gosta de temas políticos aqui tem um pouco disso e pode pegar pra ler daí eu peguei pra ler um livro que eu tava esperando há muito tempo que é Meia Noite e Vinte de Daniel Galera pra quase completar a minha coleção de livros lidos do autor inclusive eu pretendo ler em breve Caxalote que foi a primeira história que ele escreveu sendo que é um quadrinho eu comprei pela Amazon e ainda tá aqui bem embaladozinho talvez eu faça um vídeo no futuro talvez mas não vou garantir nada aqui em Meia Noite e Vinte a gente vai conhecer a história desses quatro amigos eles tinham um blog colaborativo também na internet e eram muito próximos naquela época só que agora eles se separaram a gente vai conhecer aqui Aurora, Emiliano, Antero e Duque que atualmente ele é um grande escritor da literatura nacional uma grande promessa com um futuro grande pela frente até que uma tragédia acontece e os três amigos que sobraram vão se encontrar pra reviver o passado pra relembrar as coisas que eles viveram e fazer uma ligação com os fatos que estão acontecendo atualmente nas vidas de cada um esse livro aqui entre outras coisas vai tratar sobre a onda de calor que atingiu Porto Alegre em 2013 mais ou menos e todo aquele cenário político em que a gente vivia dos movimentos de protesto do vem pra rua não é novidade pra ninguém que eu sou fã de Daniel Galera e acho que ele escreve muito bem inclusive temas que estão aqui dentro como o machismo mostrados na verdade sob a visão da personagem feminina que a gente tem aqui que é a Aurora são muito bem estabelecidos não tem falhas aparentes na personagem é um personagem forte é um personagem que tem presença inclusive acaba sendo a nossa protagonista aqui nesse livro que a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo apesar da gente conhecer a vida toda de todos os personagens é sem dúvida um dos melhores livros que eu li do autor futuramente talvez tenha resenha aqui desse livro se não tiver junto do Cachalote vai ter sozinho vamos esperar Faça Amor Não Faça Jogo de Ike Carvalho é um livro que eu ouvi falar há algum tempo e acho que foi Vitor Almeida que falou e recomendou muito esse livro que ele vai trazer justamente isso Faça Amor Não Faça Jogo não tratar os seus relacionamentos como coisas superficiais se aprofundar se dedicar às pessoas fazer com que a vida tanto a sua como a dela nesse relacionamento essa troca valha a pena não só na edição desse livro o conteúdo dele a mensagem que cada pequeno texto passa é muito interessante porque pra quem não sabe ele é escrito assim em pequenos textos de fato que no caso a câmera não foca eu mostrei só pra e o sentimento que o autor coloca em cada texto aqui é muito marcante o que faz com que o livro apesar de ser leve e rápido de ser lido tenha a sua carga emocional pra atingir as pessoas então ele é feito na verdade pra pessoas específicas que estão passando por momentos específicos na vida de cada um é um livro que eu recomendo se você achar que vai valer a pena pra você o último livro que eu vou falar embora não tenha sido o último livro que eu li é Na Escuridão acho que foi o último livro que eu li na verdade Na Escuridão Amanhã de Rogério Pereira é mais um livro nacional com edição da Cossack Naive edição impecável maravilhosa aqui a gente vai ter uma história contada em paralelo um dos irmãos de uma família tá na guerra e ele vai escrever cartas pra o pai outro integrante dessa família vai escrever a história como estava acontecendo naquela época e essas histórias vão se cruzar a gente vai entender tudo o que aconteceu com esses personagens a violência que eles sofriam em casa de todos os tipos que você pode imaginar por parte do pai deles a religião a qual a mãe procurava se apegar pra meio que fugir dessa realidade embora não desse muito certo a relação dos filhos e a apatia que eles tinham frente a toda essa situação em que eles viviam os mistérios que envolvem também os personagens aqui desse livro são muito bons e toda essa situação vai progredindo a partir do momento que eles saem do campo e vão pra cidade porque eles não são acostumados com aquilo então meio que são esmagados por toda a opressão e tudo aquilo que eles sofrem dentro de casa é um livro muito bom se tudo der certo também vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui no canal ainda tô pensando sobre isso mas fiquem ligados inclusive Ninguém Nascerói de Eric Novello é um livro que foi lido por Carol também esse mês já tem resenha aqui no canal se vocês quiserem saber um pouquinho mais é só clicar aqui no link porque tá disponível pra quem quiser assistir só que esses aqui foram os livros que eu li nesse mês de julho foram realmente comparados a outros meses bastantes bastantes livros se você se interessou por qualquer um deles não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprá-los sem pagar nada mais ajudando o canal ainda não esquece de deixar o seu like aqui embaixo me diz qual livro você quer muito que eu leia de preferência que esteja na minha lista de leitura dos livros desejados ou dos que eu tenho e ainda não li pra que eu possa diminuir essa filha da estante embora as leituras estejam correndo no ritmo bacana se inscreve no canal se ainda não for inscrito fica ligado em todas as nossas redes sociais pra saber o que é que tá rolando por aqui valeu preciso pegar os livros que estão jogados ali mas toda vez que eu saio o foco talvez saia também então eu não posso garantir nada no momento k e ah ah